Em 10 anos o número de fiéis nesta igreja batista aumentou 16 vezes Hoje são 3.500 membros só em Manaus Um exemplo do aumento dos evangélicos no Amazonas Segundo a pesquisa divulgada pela Fundação Getúlio Vargas Em 19 anos o número de adeptos aumentou 16% no estado Eu creio que esse crescimento das igrejas evangélicas é devido ao comprometimento Porque você se compromete com aquilo e você ama aquilo com que se compromete A igreja católica perdeu 19% dos fiéis O público jovem foi o que mais diminuiu Principalmente aqueles com idade entre 10 e 19 anos O estudo revela que de 2003 a 2009 O número de católicos nesta faixa etária caiu quase 7% O bispo auxiliar da Arquidiocese de Manaus concorda com o resultado do estudo E diz que os jovens têm se afastado da religiosidade em geral Mas que a igreja católica tem se mobilizado para fortalecer este grupo Através da De Pastoral da Juventude De outros movimentos e grupos de vida Que contemplam a realidade dos nossos jovens Na sua família, no seu trabalho e no contexto da sua comunidade O que é 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 o que Obrigado.